Fala rapaziada, tranquilo? Meu nome é Vitor Leite, eu sou um dos anos da New Old Man Hoje a gente vai falar um pouco se escoercedores de barba funcionam, cara Vamos lá! Rapaziada, eu resolvi fazer esse vídeo Porque muita gente aí não gosta de ter alguns pelos brancos no cabelo ou na barba Ou só quer fazer com que ela fique um pouco mais volumosa E a gente também aí, algumas duas ou três semanas atrás Fizemos um vídeo sobre pigmentação de barba Se eles funcionavam ou não Eu dei uma opinião achando que não era tão legal Justamente porque pintava a pele também embaixo dos pelos e tal Falei várias outras coisas Se quiser, acessa lá no nosso vídeo no canal Vai aparecer ou na descrição ou aqui em cima Então, cara, eu vou explicar um pouco o que é o escoercedor E a diferença dele primeiro do pigmentador O escoercedor, ao contrário dessa pigmentação de barba Ele realmente tinha os seus pelos de forma mais instantânea Só que não sai tão fácil quanto a pigmentação Então a pigmentação você vai colocar e depois que você tomar um banho ele vai sair inteiro Já o escoercedor não Usar alguns fios brancos e tal E também promete dar um pouco mais de volume pra sua barba Justamente porque quem tem barba Independente de como que ela seja Tem algumas falhas e tem alguns pelinhos loiros E quando você passa o escoercedor ele vai pintar também Esses pelos loiros vai dar mais volume Então ele dá uma aparência um pouco mais volumosa mesmo Mais cheia justamente porque esses pelos ficam mais escuros A gente fez um teste aqui com o escoercedor Não fui eu que fiz porque a minha barba é bem preta Então pude pro meu pai fazer Porque a barba dele é bem grisalha, é bem branquinha mesmo Tem algumas falhas pretas, alguns pontos pretos E o resto é tudo branco Então a gente vai mostrar algumas progressões de fósseis Que ele usou aí em umas duas semanas E aí cara, curtiram as fotos? Como você pode ter visto aí A gente tirou algumas fotos de algumas semanas Eu acho que o pai usou aí em duas a três semanas mais ou menos A barba dele não tava tão longa Então o que que acontece? Quando você faz o escoercedor dos pelos Se sua barba tiver um pouco mais ralinha Um pouco mais curtinha, mais cerrada Rapidamente vai perder um pouco a tonalidade Porque obviamente a sua barba cresce muito rápido Então, sei lá, de um dia pro outro Dois, três dias Os pontinhos brancos da raiz já vão começar a aparecer Então a tendência é que quanto mais longa a sua barba seja Mais esse ponto vai funcionar Porque é mais difícil ver aquela raizinha branca Quando nasce, quando a sua barba tá mais comprida Do que quando a sua barba já tá um pouco mais curta Mas ainda assim o resultado foi bem legal Não ficou super preto, né? Mas ficou já muito melhor do que a barba dele Como você vai ver aí no antes e depois E aí em comparação com a pigmentação, cara Eu acho o escoercedor muito melhor Justamente por todos esses motivos que eu falei que a pigmentação é ruim, cara Porque ela é mais preta do que o escoercedor, né? Deixa mais preto a curto prazo Só que tem essa questão de parecer muito fake a barba Porque ele vai pintar a sua barba Não só a sua barba, vai pintar também a sua pele Ele vai ficar muito esquisito, cara E também tem essa questão de ele sair com a primeira lavagem Ou sair com suor O escoercedor não tem esse problema Você vai tingir a sua barba e ela vai ficar aí por um tempo É legal se você quiser manter a sua barba sempre mais escura É fazer uma vez por semana mesmo O produto dura bastante, ele já vem com um pentezinho Você aplica o produto com um pente Bastante produto, deixa ele por uns 20 minutos Lava ele e depois que lavou já vai tá tingido Então ele é bem prático, bem tranquilo E vem bastante Você pode ir toda semana fazer um pouquinho E vai deixar a sua barba sempre escura Então eu acho que é muito melhor o escoercedor do que a pigmentação, cara Rapaziada, foi isso Vocês já tenham gostado aí do vídeo Pegando várias chicas legais sobre o escoercedor Qualquer dúvida aí que eu não comentei, cara Que eu não falei, coloca aí embaixo Pode perguntar que a gente vai responder Vamos trocar uma ideia Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais E acessar o nosso site Ela tem vários lutos muito legais aí Que vão ajudar para o seu estilo, cara Tem gruto pra barba, gruto pra cabelo Tem acessório, tem os escritores que eu falei também Não esquece também de se inscrever no canal E curtir o vídeo, hein, cara Valeu!